Olá, eu sou o Marcos e na leitura de hoje eu irei apresentar para vocês a Conspiração Franciscana de John Sack lançada originalmente em 2005, chegou ao Brasil em 2007 pela Sextante Ficção. A Conspiração Franciscana, como o título já diz, vai tratar da Conspiração de São Francisco. Então, qual é a Conspiração de São Francisco? O livro começa com uma prostituição, onde várias pessoas estão carregando o corpo de São Francisco até Assis, onde ele foi enterrado, e durante essa prostituição tem um ataque e o corpo é roubado. Alguns membros da Pequena Nobreza e até do Clero roubam, fazem esse ataque, roubam o corpo e levam o corpo, escondem esse corpo e ninguém sabe exatamente onde ele foi enterrado. Isso segundo o livro. Alguns anos depois, praticamente uns 40 anos depois, mais ou menos, 40, 45 anos depois, começa realmente a história do livro. Então, o livro vai contar a história, tem dois personagens principais, três, vai, tem um que é sem principal ali, que o primeiro é o Conrad. O Conrad, ele é um espiritualista, ele é um franciscano espiritualista, a ordem franciscana foi fundada e tudo mais, ela é dividida em duas partes, os conventuais e os espirituais. Os conventuais convençam em não acreditarem que eles precisam de estudo, de muito estudo, filosófico, teológico, para poder educar e passar adiante a espiritualidade para o povo. Os espirituais, não. Eles acreditam que apenas da contemplação da natureza e do mundo à sua volta, para eles é suficiente, eles podem passar informação através disso. Então, tem uma rixa no meio. O Conrad é um espiritual, ele vive numa cabana, no topo de uma montanha, e está lá há anos. Ele acabou indo para lá porque ele viu o perigo, que quando teve essa rixa entre os conventuais e os espirituais, os conventuais que assumiram os cargos de liderança da ordem, começaram a caçar os espirituais e a prender eles. Então, o Conrad acaba se isolando, sai para viver numa montanha, que é exatamente o que eles queriam mesmo, os espirituais queriam. E quando ele lá está vivendo, logo no começo do livro, ele recebe a presença de um jovem. Esse jovem, ele carrega uma missão, que é um rolinho, um pergaminho com um texto, do Frei Léo. O Frei Léo foi um amigo, foi um dos principais amigos e fris que acompanharam São Francisco. E nesse pequeno pergaminho, diz que tem algum mistério relacionado a São Francisco e que esse mistério, ele gostaria de ver esse mistério resolvido, ou que esse mistério viesse a público. E aí o Conrad se vê obrigado a voltar à vida normal, para assim dizer, voltar à vida conventual, no caso. E ir a Assis, investigar isso. No percurso das coisas, ele descobre que esse jovem, na verdade, não é um menino, é uma menina, que é a Amata, que é a segunda personagem. E da interação deles, e da busca, e do caminhar deles da montanha, e cruzando por algumas cidades até Assis, você vai começar a não só ser emergido, apresentado, ao que era a Itália, a época, a humanidade, no século XIII, 1200 e, deixa eu ver, 70 e alguma coisa, deixa eu ver. Não, peraí, capítulo 1, aqui. 1271, então século XIII. Então é muito interessante que você vai, passo a passo, compreendendo como era o relacionamento, o que era ser um padre, um frei espiritual, o que é ser um convencional, como é a vida da mulher na época, como é a vida dos camponeses, da pequena nobreza, daquela, não é a burguesia ainda, mas os comerciantes que vão vir a se tornar a pequena burguesia, do clero em si, está tendo a eleição do novo papa, ele elegeu-se o novo papa, então você vai passando por várias questões específicas, inclusive o terceiro personagem que eu falei, que não é o principal, mas está quase lá, é o Orfeu. E o Orfeu, ele é sobrinho do Francisco, do São Francisco de Assis. E ele está acompanhando o papa, ele torna um amigo do papa, e você vai, através da história do papa, voltando, ele estava no oriente, ele queria unir as igrejas ortodoxas e ocidentais, e aí ele volta, está indo para Roma, para ser recebido como papa efetivamente, e o Orfeu acompanha ele. Então, através desse caminhar do papa, e do Conrad da Mata em direção a Assis, você vai entender como funcionava a Itália, a princípio, mas no geral, grande parte da Europa, nesse período, e é de várias interessantes. O livro é muito bacana, em relação ao conteúdo histórico, de, como é que chama? Até tem um livro sobre isso, como é que chama aqui? Esqueci o nome, que é a Vida Privada, História da Vida Privada. Então, para você entender como era a vida privada, como eram as pessoas, como elas viviam, o que representava uma mulher solteira, uma mulher nobre solteira, uma camponesa solteira, uma mulher que era casada e perdeu o marido e ainda recebeu os dotes, como é que funcionava isso, como os padres estudavam, onde era, como funcionava, como se comercializava, onde que eram as coisas, é muito bacana. E você adentra isso de uma forma muito natural, através da conspiração, de tentar descobrir o que está relacionado a São Francisco. Aparentemente, tem alguma coisa ligada à visão que São Francisco teve no topo de uma montanha, que ele viu um anjo de seis asas, que é um ser afim, e em seguida ele foi afligido pelas chagas de Cristo. Foi o primeiro estigmatizado pelas chagas de Cristo. Segundo o estudo, eu fui fazer uma pesquisa mínima pela história de São Francisco. ele foi o primeiro estigmatizado pela chagas de Cristo, que se tem documento histórico. Então ele é o primeiro estigmatizado. E aparentemente, existe alguma coisa que está escondido aí. Conforme o Conrondi vai pesquisando, descobre que as mudanças que concernem a Ordem fizeram já algumas mudanças em relação aos livros básicos para contar a história de São Francisco. São Francisco foi um cara que era nobre, nobre mercador de tecidos, e em um determinado momento ele teve uma mudança e aí resolveu virar o religioso muito conhecido aí. E abandonou toda a questão material. Teve mudanças específicas que ele fez lá. E o Conrondi descobre que os novos líderes da Ordem Franciscana resolveram apagar essa história. Eles colocam Francisco apenas no momento que ele é padre em diante, não conta a história. É interessante que o livro vai debater de várias formas a questão da importância de mitigar as coisas, de dar um sabor especial. Como se o São Francisco fosse uma pessoa extra, ou super especial. Não fosse uma pessoa comum, que simplesmente alcançou uma ideia e seguiu ela até o fim. que isso não é algo tão simples de se fazer. É algo difícil, que só pessoas incríveis fazem. Como Cristo, São Francisco, enfim, outros santos mais fizeram. Isso, na verdade, é interessante porque ele tem vários níveis desse debate. Como o Conrond, ele fica se questionando porque ele tinha uma paixão quando era criança e essa paixão acabou se perdendo. Ele vira padre, mas sempre sente aquilo dentro de si. Mas é que ele tem que ser punido de alguma forma. Isso não é correto. A mesma coisa com a Mata, que é uma mulher e tem desejos e tudo mais, assim como o Conrond também tem. Mas a questão religiosa é muito interessante, a questão de relacionamentos é muito interessante e tudo é muito mitigado. É muito bom. É muito bem colocado. O livro, por si só, isso, se você tem interesse em fazer uma pesquisa ou conhecer mais ou menos como era o período dessa Idade Média Baixa, vale já muito a pena. A conspiração também é muito interessante. No final de contas ficava sendo bem bacana de se pensar a respeito. Não é nada muito absurdo. Não vou dar spoiler, não vou dar o que é a conspiração se não vai estragar a ideia, mas está ligada aí a Chagras e a visão do Francisco e todo o processo final do que ele fez com a vida dele no final da vida. Mas é muito bacana para você parar e pensar a respeito desse tipo de coisa. De quanto a gente acaba colocando no nível tão alto algumas coisas que a gente acha que é impossível de se alcançar e na verdade não é necessariamente impossível. Na verdade, às vezes até é muito fácil, mas a gente que se impede. Ah não, mas só porque ele era um santo. Eu não sou um santo. Sou um santo do paoco, de repente. Mas não. E esse debate é muito bacana. É muito legal mesmo de se ver todo o processo, entender a mentalidade da época e como é e que algumas coisas ainda se persistem até hoje. se persistem. Inclusive, algumas coisas estão retornando hoje. É uma realidade fervorosa muito alta, muito intensa. Bom, e é isso. Eu recomendo, muito bacana. Eu reli. Eu já tinha lido esse livro há uns, sei lá, uns nove, oito, nove anos atrás e reli ele, A Conspiração Franciscana de John Sack. Muito bom. Livro muito bacana. Altamente recomendado. E é isso. E para você que não sei se você chegou a ver ou não, o canal já fez cinco anos. A gente fez um vídeo comemorativo de cinco anos e lá eu mencionei que a gente fez um Padrim. O Padrim é uma plataforma de financiamento onde você pode apoiar aqui o canal e através do seu apoio a gente vai realizar vários projetos. Quais projetos? Está descrito no Padrim, é só acessar o site lá que é padrim.com.br barra gong e você vai ver os projetos que a gente tem aqui no canal e algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, quando você apoia a gente você vai participar de um grupo secreto que a gente tem, vai conversar diretamente com a gente aqui do canal e vai poder voltar, selecionar ou indicar ou sugerir leituras, jogos, tudo que a gente faz no canal você pode indicar, sugerir, votar e falar não, cria isso, cria aquilo. O pessoal já pede várias coisas para a gente fazer aqui no canal então está ali um meio direto de você conversar com a gente e a gente chegar vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo e aí através do seu apoio a gente consegue realizar várias coisas. Logo de cara já pelo menos conversar e você estar sinalizado de tudo que está acontecendo e ou vai acontecer em seguida, tá ok? Inclusive tem um apoio especial para o pessoal que gosta de livros e que escreve, tem um apoio lá que você pode fazer e que além de tudo isso você pode enviar os seus escritos, o seu texto para cá que eu irei fazer uma resenha do seu texto, tá bom? Bom, é isso, acesse lá então padrinho.com.br barra gong e você vai ver como é que funciona isso. Qualquer dúvida não existe em responder aqui no vídeo, mandar a sua dúvida para mim que eu irei responder você, ok? Bom, é isso, curte o vídeo, inscreve no canal e até a próxima. Tchau.